E aí pessoal, sejam bem-vindos a Pokémon Let's Kill Pika Shoe! Olha só, eu nem esperava encontrar ele aqui! Você! O que é isso, Sr. Archer? Você conhece esse garoto? Oh, Jimmy! Hã? Zayus? Você conhece esse velhote? Então você é o tolo que está entrando no meu caminho. Mas que garotos corajosos. Ah, espera! Espera, esses não são aqueles que estavam no nosso caminho? Não me vem com essa! O Sr. Archer está dizendo que vocês estavam no caminho dele, tá legal? Então, já querem ir para casa chorar ou o quê? Acalme-se. Eu irei ensinar uma lição para essas crianças. Outra! Você vai me ensinar outra lição, Archer? Igual a da última vez que você me ensinou e você tomou uma surra? Legal, agora eu estou com o Jimmy aqui. Será que... Eu não quero que tenha que controlar os pokémons inúteis deles. Por favor, eu devo ter o dobro de nível que os pokémons do Jimmy, certo? Sim! Eu tenho quase o dobro de nível que os pokémons do Jimmy! Cara, isso é ridículo! Eu tenho quase o dobro de nível, de verdade, dos pokémons dessa garota aí. Ou do... É, dessa garota. Enfim, Archer, eu sinto muito, mas... Eu vou usar... Oh, shit! Não! Droga! Eu não ativei as animações! Que droga! Desculpa, pessoal! Essa batalha não vai ser nem um pouco legal! Ah, que droga! Eu sinto muito mesmo! Não vai ter animação de combate, porque eu estava literalmente grindando aqui nessa torre. Eu estava destruindo vários... Destruindo? Eu estava batalhando contra várias pessoas. E para ir mais rápido, eu desativei as animações. Ai, que droga! Me desculpa! Isso vai ser super chato, mas não tem problema. Não tem problema. Vou ativar assim que eu saio dessa batalha. Eu prometo. Enquanto isso, eu uso o Splish Splash, que vai dar dano nos dois. Inclusive nesse Monkey aí, que já era. Cara, eu odeio muito o... É o Weedling? O nome dele? O Weedling? Deixa eu ver, calma aí. É o Weedling! Eu odeio muito esse cara, porque... Ele tem tanta resistência aos golpes do Pikachu, que eu fico com raiva. E ele tem Poison, então... Tudo bem. Não tem problema. O Hat Kate agora... Eu acho que eu consigo, mais uma vez, com o Splish Splash, derrotar esses dois. E só vai sobrar um Pokémon apenas, que eu acho que é do Archer, para eu lhe dar... Beleza. O Hat Kate já era. O Weedling também já era. Só falta mais um Pokémon. E eu acho que é do Archer. O seu já era. Grunt! O Jimmy Amazin está fazendo alguma coisa. O Kill Bond dele está fazendo alguma coisa, no fim das contas. Eu acho que não. Eu vi ele dando dois golpes uma vez e... Ah! Ok! É o Gol Bat do Archer. Já era. É hora do Zip Zap. E dar um fim a isso, de uma vez por todas. É hora da lição que você disse que ia me dar, cara. Ah, pera. Não, você não deu. Como se sente sendo derrotado mais uma vez por uma criança, bem em frente à sua namorada? Eu não sei. Se não for a sua, eu aceito. Quer dizer... Ah... Então, não foi apenas sorte você ter me derrotado daquela vez. Eu entendo agora. Tomarei mais cuidado com vocês dois no futuro. Saia da frente! Caraca, velho! Se esbava no Jimmy! O Jimmy está muito bravo! Ei, olha! Aquela garota dropou isso. Uma chave. Um cartão, na real. Será que eu consigo acessar vários lugares agora? Se eu me lembro bem, sim, mas... Calma lá. Deixa eu fazer o que eu prometi fazer. Que era ativar as habilidades. Porque... Sinto muito, gente. Eu ter... Eu ter desativado... Ai, droga. Aí. Eu ter desativado porque... Eu tava grindando tanto. Eu tava lutando contra tanta gente que eu só quis ir mais rápido nisso. Eu sabia que não ia mostrar em vídeo de qualquer forma. E acabei me esquecendo, então... Oh, shit. Sério? Tudo bem. Eu vou entrar na sua briga enquanto eu falo com vocês. O que que aconteceu? Ah... Acontece que eu entrei aqui na Silphoscope. Aqui estamos na Silphoscope. Eu estou... Depois de vários minutos batalhando. Estou finalmente no andar certo que eu tenho que estar. Porque são 11 andares nesse lugar. E eu finalmente descobri com um guia na internet qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então agora eu posso trazer o vídeo pra vocês. Por isso eu comecei o vídeo meio de repente, mas... É, basicamente derrotei vários carinhas aqui. Até chegar aqui onde eu estou agora. Tomar vergonha na cara e procurar o caminho certo. Se não, eu nunca teria descoberto. Aqui é um lugar enorme, cheio de puzzles. E aqui estamos nós. Eu desativei as animações, como eu já disse, pra poder ir mais rápido. Porque senão eu levaria uma eternidade pra poder ver esses golpes acontecendo. Exceto o Pikachu, que não funcionou agora pra algum tipo mais. É. Eu tenho esse cara no meu Pokémon Let's Go. No meu Pokémon Go, quer dizer. Eu quero muito pegar ele pra mim, o Hypno. Eu acho que eu não tenho ele no Pokémon Let's Go. Quero pegar ele pro Go e completar minha Pokédex. Porque eu já vi que muito Pokémon, muito mesmo, evoluir apenas com troca. Então... Eu não sei se é o caso do Hypno. Eu acho que não, mas... Eu preciso urgentemente pegar os meus Pokémons do Pokémon Go e trazer pro Let's Go. E outros eu não sei como eu vou fazer pra pegar, sem ser por troca. Eu não tenho amigos pra trocar comigo. Então... É uma pena, mas... Eu acho que... Eu vou dar o meu jeito. Eu consigo dar o meu jeito. Nem que eu tenha que apelar pra ferramentas ilícitas. Enfim, um Nugget. Nada mal. Tem um Poligon ali. Pera, você vai lutar comigo? Ah, tá. Ok, eu vou cortar isso dessa vez. Ok. E mais uma vez. Depois de dar muito e batalhar contra muita gente, cá estamos na reta final. Pra podermos, então, chegar no fim dessa... Desse prédio enorme aqui. Jimmy? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá na frente? Na minha frente? Ah, não. Já basta! Ah, o que você quer agora? Ah, você de novo? Eu novamente. E quantas vezes forem necessárias? Eu não irei deixar vocês chegarem até o chefe. Hã? Que isso? Chegaram até o chefe? Tails, você acha que... É. O Giovanni deve estar por aqui. Então, o chefe da equipe Rocket tá mesmo nesse prédio. Isso torna as coisas muito mais fáceis, então. Vá, Tails. Essa é a sua chance de chegar até o chefe. Senhor, você vai lidar comigo. Ah, meu Deus. O Jimmy vai finalmente ser útil. Vá, Tails. Vai derrotar o chefe da equipe Rocket de uma vez por todas. Pode deixar, Jimmy. Muito obrigado por finalmente ter sido útil nessa série. Cara, você foi demais agora. Sério. Eu espero que você... Boa sorte, Jimmy. Você tá lidando contra o Archer, mas... Acho que você consegue. Espera aí, pirralho. Ué. Ah, não. O nosso chefe está numa reunião. É melhor você não incomodá-lo. Ah, é sério. É sério isso. Mais uma batalha com a equipe Rocket. De novo. Vocês não aprendem nunca. Ai, meu Deus do céu. Tá legal. Eu espero que essa seja a última, de fato. Porque eu quero dar uma surra no chefe de vocês de uma vez por todas. Eu espero que você esteja aqui nesse prédio. Vamos lá. Pikachu e Blassoise. Vocês conseguem. Splish Splash. Porque, de novo, eu não sei se eu consigo derrotar o Weezing. Eu não consigo, na real. Eu tenho ciência que eu não consigo derrotar o Weezing com o Pikachu. Com um golpe apenas. Ele tem resistência a praticamente tudo que eu uso. Então, o Weezing com o Splish Splash e o Scout deve ser mais suficiente para derrotar ele. Foi. Maravilha. Um a menos. Esse era o meu maior problema. Era a minha maior preocupação desde o início. Era esse Weezing. Eu odeio esse Pokémon. E agora o Bork não vai ser o menor problema, eu acredito. Deu para lá. E não Blassoise, mas... E daí? Eu tenho um Pikachu. Super putaço aqui. E... O Zip Zap deve ser mais do que o suficiente para acabar com ela. Vamos lá. Scout, só para... Só para ele passar a vez. E agora... Passa o Zap, Jesse! Não, é sério. Se quiser passar o Zap... Não vejo problema nenhum, garota. Ah... É... Eu acho que essa série... Vocês devem estar achando que eu sou um completo... Ah... Pervertido... Por... Por... Personagem de Pokémon Let's Go. Não, eu juro que eu não sou, mas... Enfim. Ah... Parece que o Keeperock está decolando de novo. Ah... Ok. Deixa eu adivinhar. O Pikachu está... Exatamente. Eu não sei... Traduzir. Exasperated... Ah... Era essa a palavra? Enfim... Eu não sei traduzir isso exatamente. Ele só está tipo... É... Eu não acredito que... É sério ele de novo. Pica. Vamos, senhor presidente. Eu espero que não esteja pensando em mentir para mim. A Master Ball. Vocês conseguiram criar uma, não foi? Você acha que é fácil assim fazer uma? E agora que eu sei quem você realmente é... Não há como eu te dar uma coisa como essa. Não para alguém como você. Como se atreve? E desiste de nos obrigar a fazer um Pokémon forte o bastante para você. Usar as nossas pesquisas roubadas para criar Pokémons. Isso é algo que a Silphus jamais faria. Nós tínhamos um acordo. Você concordou com ele. Você é um homem esperto. Eu tenho certeza que você consegue imaginar o que vai acontecer às suas pessoas se você disser não a mim. Ai, não. Pera. Ei! E aí, tudo bom? Ah, joventeios. Então nos encontramos de novo. O presidente da Silphus e eu estamos discutindo o assunto vital. Então, aqui não é um lugar para uma criança como você roubar todo o holofote daqui. Eu vou lutar com você. Abaixe o seu nariz, garoto. Ou experimente o mundo de dor. É, mais uma vez. Você deve estar nível 30, 30 e pouco. Eu não estou com medo de você, Giovanna. É sério. Você vai usar o Super Saiyan de novo ser três Pokémons. Você não tem vergonha na cara. Sou só uma criança que vai dar uma surra em você, meu amigo. 39, seu person. Por favor. Zip zap deve ser mais que... What? Wait. What the fuck? A minha voz até falhou agora, mas... Eu não acredito. Eu achava que o zip zap era... Era 100% de chance de ser o primeiro golpe. Eu não sei o que o do person também seja. Então, o desempate seja na agilidade de cada um. Eu não sei. Talvez eu esteja... Certo, talvez eu esteja errado. Eu não sei. Mas isso foi muito estranho. Eu tomei um susto agora. Eu estava super subestimando ele. Rhyhorn? Não. Vamos continuar com o Pikachu aqui. Fazer um estrago nesse Rhyhorn. Cara, como eu amo destruir Rhyhorns com... Ah, não. Não, não, não. Não era. O zip zap, droga. Era só eu falar. Era para eu ter usado o Splish Splash. Que dá um dano... Ridiculamente absurdo. No Rhyhorn. Olha só para esse dano, cara. Tipo, é super satisfatório. Tá, não foi tão rápido quanto eu esperava, na real. Se ele fosse o nível mais baixo, ele tomaria um dano, tipo, absurdamente alto. Mas tudo bem, tudo bem. Ele vai usar o trope aqui, mas vamos manter o Pikachu. Niddle Queen. Acho que... Será que o Niddle Queen eu consigo com o Splish Splash? Tipo... Não, eu vou usar o zip zap, só por garantir. O quê? Não funciona no Niddle Queen. Ah, droga. Qual é o meu problema? Eu não sei o sério. Tá legal. Eu vou ter que apelar para o Splish Splash, então. Tomara que você dê bastante dano. Ah... Ok, deu dano. Ah, é sério? Você vai ficar com isso de HP mesmo? Oh, shit. Não! Ai, você é gordo, cara. Tá legal. Florefall. Deve dar o dano que eu preciso. Vamos lá. Pikachu mostra para ele. E acabe com a raça do Giovanni. Adeus, amigo. Mais uma vez eu te ensinei uma lição. Para um adulto que estava tendo uma reunião de negócios ali e tudo mais. Eu quis me intrometer. Ah, eu perdi de novo. Sim, você perdeu. Porcaria. Parece que eu não tenho escolha. Eu tenho que desistir da Silph por hora. Mas a equipe Rocket jamais cairá. É o que você pensa. Deus, nunca se esqueça. Todos os pokémons existem para o uso da equipe Rocket. Eu posso te deixar agora, mas nos encontraremos de novo. Que medo de você, Giovanni. E aí, chefia? Oh, jovem rapaz. Obrigado por salvar a Silph. De nada. Suponho que sim. Não foi só você. Esse seu parceiro também me ajudou muito. Eu jamais me esquecerei de como vocês nos salvaram no momento de necessidade. Eu tenho que agradecer a você de alguma maneira. Sabe, eu sou muito rico, então você pode pedir qualquer coisa. Ok. Talvez isso sirva. Uma Master Ball. Do presidente da Master Ball. Do presidente da Master Ball. Nossa, agora eu sei porque que... Agora eu sei porque que o... O Giovanni queria essa... Essa organização, essa empresa, na real. Eles tem a... Eles criaram a Master Ball. Se você não sabe, Master Ball é uma Poké Ball aqui. Por que que eu tô explicando isso? Vocês literalmente sabem, mas... Na esperança de que tenha alguém mais leigo do que eu em Pokémon, Master Ball te dá 100% de certeza de capturar o Pokémon. Não importa se você erre o lançamento. Não importa se você taque jogos fechados. Se você vai capturar o Pokémon 100% das vezes. E ela é muito rara. Como o presidente aí já disse, não tem como pegar ela em qualquer lugar. Então, eu acredito que... Essa seja uma das únicas. Talvez só dropando depois. E eu acho que sem lugar pra dropar. Mas enfim. Vamos sair desse lugar que já tá me dando nos nervos. Essa... Esse prédio. Eu não sei porque. Eu não gosto desse lugar. Ele é meio... É, eu não sei. Eu sou incomodado por isso. Enfim. Eu acho que tem uma saída... Bem... Aqui. Exatamente. Talvez tivesse uma saída mais fácil por um teleporte, mas... Vamos pra primeiro andar. Eu não acredito ainda que o Jimmy Amazie venceu do Blue e do Archer. Pelo que parece. Tá legal. Muito obrigado, moça. Ahn... Jimmy, você não tá por aqui. Será que ele... Deu no pé? Será que ele venceu o Archer? Seria... Não seria muito surpreendente se ele tivesse vencido, na verdade. Ah! Tails! Você conseguiu! Você derrotou o Giovanni, né? Aquele Archer, ele... Eu fiz ele correr até aqui. Então, eu persegui ele. Então, toda a equipe Rocket correu de Saffron City também. Eu acho que temos sorte de termos um treinador tão forte como você, Tia Eus. Pra ser honesto, eu estava um pouco assustado. Tipo... É... O que teria acontecido se não tivéssemos sido fortes o suficiente contra ele, sabe? Mas eu e você, Tia Eus... Nós conseguimos salvar a Sylph. Ninguém... Vai ter que passar pelo que o Bonnie passou de novo. Tá legal. Agora que tudo voltou ao normal, eu acho que é hora de voltarmos ao nosso próximo ginásio. Você já esteve no ginásio de Saffron City Tales? Quantas insígnias você já tem? Hã? Tudo isso? Uau! Talvez nós dois possamos chegar até a Liga Pokémon. Vamos dar o nosso melhor. Nós dois. Até mais. É engraçado porque... Essa daqui não era a cidade que eu deveria estar agora. Já deveria ter passado dessa cidade há muito tempo. Na última cidade que estávamos, o Jimmy falou que ele já tinha sete insígnias. E aqui ele parece que não quer nem dizer quantas ele tem. E ele se surpreendeu com a gente tendo essa quantidade toda de insígnias. Eu fiz o jogo na ordem errada. Eu sei. Mas bom. É mais um episódio que se chega ao fim, pessoal. No próximo episódio iremos derrotar o líder de Saffron City, Sabrina. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! Até mais!